MÚSICA 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 Ele quer ser um belo com amor, ele é igual o cantor belo, mentiroso, nem cantou, nem cantou Só que o WhatsApp fez a rima que se dane, que a minha rima é mais pesada que a Graciane Mais pesada do que a Graciane, só que a sua rima é igual ela, porque ela é infame É Graciane Belo, puta que pariu, o rap te amava, mas você foi lá e traiu Aonde meu parceiro? Ele acha que ele é zica, só que agora tá ligado, multiplica O rap não me traiu, demorou seu trabalho, você é casado com o rap ou corvinho do caralho O rap não tem 3, 2, 1 Eu sei como, rap me traiu, porque você é como, porque eu sou MC, falando sobre o WhatsApp Só que aqui eu sou sagaz, fumerangue no Instagram, te bati não volta mais Porque você não vai ter como voltar, o WhatsApp mano sabe a hora de rimar Sobre o Zap, demorou você tá fudido, eu postei meu story, somente melhor amigo Só que aqui cê dá falha, sou mais o Zap rimando lá no largo da batalha Do que você mano, que é um comédia vacilão, pra mim cê maldade, você é um fanfarrão Ele falou que eu sou um corninho do caralho, eu não sou, mas não desmerece esse trabalho Não fala mal dos corno, porque cê é a mesma, o homem sem chifre é o animal indefesa Ô Chiminha, hoje a lua até te traiu, o Zap te mandou agora, puta que pariu Um homem sem chifre, demorou que eu mando bem, mas o Basque sem rima é indefeso também Eu não tô sem rima, eu tô com rima pra caralho, eu tenho rima assim, esse é meu trabalho Eu não sou o Chiminha extravasa, porque você vai tomar o Takaká e taca na batalha Aonde? Esse cara ele fudeu, até porque meu parceiro, se eu tô, não sou, é meu É o Takataka, só que você é muito bobo, ae Coriri, eu sou o KKK caroto KKK caroto, caralho, KKK, rima mal pra caralho Você tá ligado que eu te esparco, eu quebro suas pernas e você vira um cavalo manco Calafá no banco, demorou que eu dou migué, quebrou até minha perna, sou professor Xavier O moleque Xavier, porque você é amarela, chama seu X-Bank, você troubou o Sera Ele quer ser o Félio Xavier, esse arrombado não sabe nem quem ele é Vai tomar no seu cu, aqui na tia garra, eu sou o Wolverine, porque eu só rimo com garra 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 Pessoal também com a minha perna, eu vou ter que assinar o 121 E ae jurados, e ae púmbaras, jurados em 3, 2, 1 Vamos lá no Pasque pra grande final Ae família, sempre uma gratidão rimar aqui, tá ligado? Tipo mano, enfrentar os caras, cê é louco, os caras nós assiste todo dia Chegar aqui tá rimando com os caras, a única last que eu tenho foi em cima do Basque, mano Tá ligado? E tipo, é maior honra tá enfrentando o cara toda vez, tá ligado? O cara, inspiração pra todo mundo, e o bagunho tá lindo, tá ligado? O Mojinho tá na casa, insatisfação todo mundo aí, rapaziada